Polêmica lei aprovada na Polônia irrita líderes de Israel e americano. Sepórter, Matheus Meirelles. Senado da Polônia aprova a polêmica lei que impede que o país seja citado como cúmplice ou coautor dos crimes cometidos pelo regime nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A decisão pode abalar as relações diplomáticas com Israel e Estados Unidos. A nova legislação determina até três anos de prisão ou multa para quem utilizar a expressão campos de extermínio poloneses, em referência aos locais onde milhões de judeus foram assassinados no país, como é o caso do campo de Auschwitz. O texto prevê punições para qualquer pessoa que falar publicamente em solo polonês ou no exterior, algo que atribua ao país a responsabilidade dos crimes de guerra. Em meio a protestos da oposição, a sessão se estendeu pela madrugada desta quinta-feira e a proposta acabou sendo aprovada com 57 votos a favor, 23 contrários e duas abstenções. Diante da aprovação, Israel voltou a criticar o projeto, apontando que a lei é um caso de negação do holocausto. Pouco antes da votação, os Estados Unidos chegaram a expressar a preocupação pelas consequências do projeto, pedindo para que Varsóvia reconsiderasse a medida. O texto já havia sido aprovado na Câmara Baixa da Polônia e deve ser promulgado pelo presidente Andrzej Duda.